E estamos aqui novamente em mais um episódio de Minecraft Pokémon e estamos com o nosso time completamente preparado porque para esse episódio eu pretendo terminar aqui de formar o nosso time com seis Pokémons. Agora que a gente já tem quatro, né? Só faltam mais dois. E eu já deixei tudo aqui preparado para vocês, inclusive a nossa belíssima casa. Tudo bem que ela é meio provisória de repente. Ou não, né? Pode ser que ela não seja provisória e a gente fique morando nela para sempre. Vai depender aqui do terreno em volta. Pode ser que a gente encontre algo legal aqui. Se não tiver, a gente segue viagem. Mas pelo menos ela está pronta aqui. Já vou chamar os meus Pokémons para dentro. Vamos lá porque temos muitas aventuras pela frente ainda. Ah, e claro! Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Espera aí. Olha só. A gente tem aqui já a mudinha da fruta vermelha e da azul. Eu vou plantar aqui porque quanto mais melhor, né? Assim a gente consegue criar mais Pokébolas. E por sorte a nossa, a gente tem justamente a azul e a vermelha que são as que a gente mais precisa. Já espalhei aqui. Muito bom. Vou deixar também tudo certinho aqui. Beleza. Eu já deixei preparado a Great Ball. Justamente porque será bem mais fácil de capturar Pokémons mais poderosos, como o Gyarados. Então será bem útil. Enfim, já vamos construir aqui o nosso computador e também a nossa máquina de cura. Tudo certinho aí. Eu acho que eu vou colocar o computador aqui e a máquina nesse local. Assim, a gente precisa esperar um pouquinho para a máquina ficar 100%. Então, infelizmente, não podemos agora curar os nossos Pokémons. Eu sei que o Fênikin e a Baneri ainda faltam um pouquinho ali para recuperar, mas não tem problema. E aqui no computador é muito simples porque depois que a gente finalizar aqui os 6 do nosso time, eles ficam armazenados e a gente pode ficar trocando aqui facilmente. Ok? Vamos lá então, né? Já iniciar a nossa exploração. Opa! Olha o Creeper aqui. Eita nossa! Tem que ficar ligado, né? Inicialmente, na realidade, nós precisamos evoluir os nossos Pokémons, pois estamos muito fraquinhos, né? Então... Opa, peraí que eu tenho que me concentrar aqui. Calma. Aí, pronto. Consegui eliminar o Creeper. Eu sei que alguns de vocês provavelmente vão ficar apegados em alguns Pokémons. Eu, por exemplo, já até estou. Mas não fique triste que vamos utilizar todos eles várias vezes, provavelmente. Tipo, se a gente for capturar um Pokémon de fogo, a gente usa o time de água. Ou um Pokémon de... sei lá, que a gente quer capturar um... de grama. A gente utiliza o time de fogo. E assim, né? Sucessivamente, então... Não tem problema. Não fique triste. Olha, aqui nós temos um Metapod. Ele tá level 19. Como o Metapod dificilmente ataca, vamos usar aqui o nosso Fennekin já para evoluir. Olha só. Ele não atacou. Vamos tacar mais fogo. Agora a gente troca... Eu vou evoluir o Crab por enquanto. Vou dar mais um ataque aqui com o Crab. Um ataque bem fraquinho, pra falar a verdade. Será que eu ataco? Vamos atacar, né? Só pra ver. Tá, beleza. Agora eu troco pra Nuzleaf. E aí a gente já finaliza o Metapod aqui com um golpe. Caraca, não tirou nada. Tudo bem, né? O Metapod, na verdade, se eu não me engano, ele é do tipo inseto. Então, a gente é do tipo grama, é mais fraco. Vou trocar aqui de volta para o Fennekin. E agora, Fennekin, finalize o Metapod com o Lança-Chamas. Aê, galera. Maravilha. E agora, conseguimos evoluir o nosso Fennekin. Já está liberado. Muito bom. Vou colocá-lo aqui. E vamos lá, Fennekin. Evolua para a Vixen. Aê. Uma outra coisa legal que agora eu lembrei, vendo o nosso Pokémon evoluindo, é que a gente tem nos status aqui. Ó, vocês podem ver o quanto de amigo ele está com a gente. Infelizmente, ainda está baixo, porque para a gente poder upar isso aí, ele precisa ficar livre da Pokébola. Ou a gente vai utilizando ele em batalha. Assim, upa. E aí ficamos mais próximos. Muito mais amigos, no caso. Então, fica aí, Brixen. Fica me seguindo aí por enquanto. Vambora. Já vou pegar aqui esse item também. Muito obrigado aí, Metapod. E vamos lá. Olha só. Vai vir aqui. Muito bonitinho, sério. Vamos indo. Tem mais um Crab aqui na frente. De repente, a gente utiliza... Não, ele está level 22. Eu ia utilizar ele para, basicamente, evoluir os nossos Pokémons, mas, infelizmente, está muito forte o menino. Vamos indo aqui. Ó, tem um Geodude aqui. Acho que eu vou lutar com esse Geodude. Level 22. Bom, a gente tem um Crab level 18. Não é grande coisa. Vem, Brixen. Você que vai lutar aqui com o Geodude. Vamos começar com ele. E aí, depois, a gente pode trocar. Acho que dá para dar mais um golpe. Nossa, velho. E morreu. Tá, eu não deveria ter arriscado tanto assim. Vamos usar o Crab, que é do tipo água. Assim, a gente tem vantagem contra o Geodude, mas o Geodude é muito forte. Eu acho que é melhor a gente correr. Caraca, velho. O Crab deu um ataque sinistro aqui, que evaporou o Geodude. Não sei como. Tudo bem, né? Obrigado aí, Crab. Caraca, tem um Taurus aqui. Level 23. Tá, é muito forte para o nosso grupo. Eu vou deixar quieto. E eu vou aproveitar também que está ficando de noite agora. Nossa, tem uma ravina aqui. E vou lá para a minha casa, basicamente, recuperar os nossos Pokémons, porque iremos precisar. Então, vambora. Beleza, cheguei aqui já. Vamos lá. Agora eu recupero aqui. Muito bom. Todo mundo aqui 100% já. E já que recuperamos os nossos Pokémons, eles já estão com as habilidades todas liberadas, o que é muito bom. Também eles já estão 100%, né? E eu acho que eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui do que a gente tem. Acho que eu vou criar mais uma Pokébola azul, de repente. Ou uma verde e azul. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui com... Peraí, primeiro eu tenho que pegar, na verdade. Aqui. Senão a gente não vai conseguir fazer nada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em que Pokébola a gente pode utilizar. Ó, essa aqui tem 5 vezes no primeiro turno. É muito bom. Mas a gente não tem amarelo ainda, se eu não me engano. Tem 3 aqui. Ah, dá pra fazer, ó. Acho que dá pra fazer, galera. Ah, mas precisa de barra de ouro. Eu peguei aquelas pepitas? Peguei, ó. Ah, mas não é o suficiente. Precisaríamos, no caso, de 12. Mas tudo bem. Pelo que eu tô vendo aqui, precisamos muito de barra de ferro. E a gente não tem. Então, infelizmente, ficamos por aqui, né? Não tem muito o que a gente fazer. Então, basicamente, vamos esperar aqui anoitecer para dormir. E aí, de manhã, a gente já reinicia a nossa jornada. E voltamos agora. Está de dia. Acabou de amanhecer. Vamos reiniciar aqui. Mas antes, claro, vamos colher um pouquinho de frutinhas. Para caso a gente precisar de mais pokebolas, a gente terá um estoque bem legal. Bom, tudo certo aqui. Ok, vou só colocar aqui, ó. Pronto. E agora a gente reinicia aqui, de fato. Temos alguns Iglibuff aqui, mas... Caraca, tem três, é um ninho aqui. Mas não iremos precisar deles. Eu vi que tinha um Taurus aqui para cima. Eu acho que eu vou tentar pegar ele, de repente. E aí, trocamos essa Bannary. Tem uma ovelha aqui do lado. Eu achei até que era um Pokémon. Bom, vamos indo aqui, então. Se eu não me engano, na planície, geralmente, aparece bastante lutador. Que é o que a gente está procurando. E também, de repente, além do Taurus, a gente pode tentar não buscar um psíquico, mas sim outro lutador e de fogo. Tipo o Torschick, por exemplo. É que daí a gente vai ter uma vantagem bem grande caso a gente for lutar contra tipo inseto ou grama. É que fogo e lutador, eles têm uma ampla vantagem sobre diversos tipos de Pokémons. Então é bom, né? Eu acho, pelo menos. Olha só aqui, tem uma vaquinha com um filhotinho do lado. Que bonitinho, velho. Está correndo aqui agora, beleza. Tem um PJ aqui também. Por enquanto, nada de lutador, mas vamos seguindo em frente. Parece que eu cheguei aqui em um local interessante. Olha só. Tem alguns cavalos ali. Tem planície mais à frente. Aqui para cima tem uma floresta. Eu acho que eu vou aqui nessa floresta porque, tipo... Sei lá, né? Vai que tem alguma coisa e eu não explorei ainda. Olha só, acabei encontrando ferro aqui para cima. Vamos pegar, só que está muito alto. Eita, nossa. Ah não, dá para pegar aqui, ó. Beleza. Pronto. E conseguimos mais um pouquinho. Aí, ferro sempre é importante. Tem um Cidat para cá. Level, deixa eu ver, 17. É, dá para enfrentar ele, mas o meu objetivo agora é completar o nosso time. E não evoluir de fato, embora a gente, né, queira isso também. Vamos seguindo para cá. Tá. Aqui parece que está bem tranquilo. Ó, tem um Geodude ali. Vamos ver. Geodude level 12. Ó, interessante, mas é muito fraco, infelizmente. Vamos indo, ó, o macaco ali veio, o macaco. O macaco, macaco, olha o macaco, olha o macaco. Aproveitar que ele está paradão. Aí, ó, já começamos com o Krab. Vamos lá, Krab. Eu quero tentar capturar este pequeno Monkey. Vamos lá, beleza. Ó, estamos indo bem. Tirar mais um pouquinho dele. Agora dá. Vamos lá. Tentar capturá-lo. Eu vou utilizar aqui uma Pokébola normal. Aí depois, qualquer coisa, a gente usa a Great Ball. Mas só do desespero. Eu acho que vai dar. Vamos ver? Não é possível. 21%? Aí, galera. Temos agora um Monkey no nosso time. Que é do tipo lutador até. Que é justamente o que a gente estava procurando. Ó, ele tem aqui um ataque noturno. E um ataque ainda de lutador. Obviamente que é o que a gente precisa. Temos aqui agora... Ah, é o mesmo Geodude ali, level 12. Tá, tudo bem. Eu vou deixar esse Geodude aí porque, infelizmente, ele não é tão forte assim. E agora que a gente tem um Macaco, tá tudo tranquilo. You saved me. Why? Macaco! O Machamp aqui, véi. Outro Macaco, level 12. Ô, louco, level 14. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é muito bom. Vamos lutar, né, galera? Nossa, peraí que eu vou ter que trocar porque... A gente tá tomando uma surra. Vamos pegar a Brixen. Vai, Brixen. Cuida pra não eliminar o nosso Machop. Por favor. Aí. 30% tá de boa. Vamos capturá-lo. Aí, galera. Caraca, muito bom. Agora a gente tem dois. Se a gente conseguir pegar, vamos ver? Pegamos. Aê! Agora conseguimos completar o nosso time. Parabéns aí, Brixen. Muito obrigado. Conseguimos agora completar o nosso time com dois lutadores. Um de água, um de grama, um de fogo e um tipo normal, que dá pra gente trocar no caso. Muito bom. Excelente. Parabéns mesmo aí, Brixen. Na verdade, parabéns, Crabbe também e pro time inteiro. Enfim. Um Dito! Nossa, um Dito aqui, velho. Que level ele tá? Vamos pegar. Eu sei que a gente já tá com a parte toda cheia. Ele tá level 19. Caraca, vem, Dito. Vamos lutar aqui, garoto. Vamos tacar fogo nele. Vou pegar até com uma Great Ball. Porque Dito... Aí, ó. Vai dar, vai dar, vai dar. Porque o Dito, ele é raro, né? Então, vamos capturá-lo. Aí, maravilha. Fica, Dito. Fica, garoto. Não, ele saiu. Tá, eu acho que dá pra dar mais um ataque aqui. Vamos ver. Eu não quero eliminar o Dito. Tá, eliminou o nosso Brixen, mas não tem problema. Vamos colocar qualquer aqui. O Nuzleaf. Vai, Nuzleaf. Não dê nenhum ataque, eu só preciso capturar o Dito. Vamos dar na cabeça do Dito aqui, ó. Toma. Será que a gente pegou? Vamos ver. Vai, captura o Dito. E... Conseguimos! Caraca, temos um Pokémon raro aqui para a gente. Nossa, eu não imaginava ter um Dito aqui no meio da floresta do nada. Muito bom. E aqui nós temos um Pokémon, nossa, do tipo elétrico. Será muito útil para a gente quando capturarmos o Gairadus. Tentar, né, capturar o Gairadus. Porque, além do tipo elétrico, a gente precisa do tipo grama também e tudo mais, né. Então, tendo o elétrico no time, será perfeito. E vamos pegar esse Pichuruzi. Como é que é o nome dele? Como é que é? Patiruzo. Patirazo. Não sei nem pronunciar, velho. Desculpa. Estou aqui anestesiado, porque eu queria muito um Pokémon elétrico. Aí, vamos lá. Mais um pouquinho. Eu acho que eu vou até capturar com a Great Ball. Sério. Vamos lá. Eu não quero eliminar também, né. Só um pouquinho mais. Vamos ver. Aí, pronto. Tá bom. Até vou capturar aqui, ó. Com a Great Ball. Porque eu tô desesperado mesmo. Vai, fica. Por favor. E... Aê, galera. Maravilha. Parabéns aí, Nuzleaf. E agora a gente volta correndo a toda velocidade pra nossa casa. Justamente pra gente se recuperar. E também, claro, dar aquela trocadinha básica. Acabei de encontrar aqui um Zubat Level 7. Até poderia parar e pedir informação. Mas já tá muito escuro. Vai brotar bicho. Opa. Ali. Tá a nossa casa. Muito bom. Corre. Tá de noite. Eu só tô com uma tochinha na mão aqui pra eu poder enxergar melhor. Ó. O que é aquilo ali? Ah, não, galera. Olha só o que temos aqui, ó. Uma Jigglypuff. Tudo bem que é do tipo fada. Mas ia ser legal pra coleção, né. Vou ter que deixar, infelizmente. Vamos sair correndo aqui. Ó. A nossa árvore já cresceu. O que é muito bom. E conseguimos chegar aqui. Maravilha. E agora, claro, a gente já irá fazer a troca aqui. Tchau, Banary. E agora ficamos com o nosso Pokémon elétrico. Muito bom. Vou dar uma olhadinha aqui nos status também. Vamos ver. Ó. Tem bastante coisa elétrica aqui. Já vou colocar um Thundershock. Porque tira bastante. 40. E aqui 65. Então a gente tem que deixar o nosso Pokémon já que é do tipo elétrico. com habilidades elétrico. Com habilidades elétricas, né. E assim como os outros também. E o Machamp aqui já tem bastante habilidade de luta. Não precisa mudar nada. E eu acho que tá tudo certo. E aqui está o nosso time. Por enquanto, oficial. Já vou... Caraca, 4% apenas? Vou dormir aqui primeiro. Vamos lá. E aí depois a gente vai ali, né. E recupera melhor os nossos Pokémons. Vamos ver? Aí, ó. Perfeito. E pronto. Recuperados. E com as suas habilidades todas restauradas. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido, foi um episódio épico. Eu, pelo menos, gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu. Até mais. E tchau. Fui.